Música Aconteceu no último sábado dia 15 na Praça Central Jonas Ferretes o primeiro festival de música sertaneja apesar de contar com estrutura simples e um palco improvisado para as apresentações o público compareceu para prestigiar e foi correspondido com a participação dos artistas regionais que levaram muita música e descontração aos presentes Música 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 Para Valmir, organizador do evento, a expectativa foi alcançada pois segundo ele, a intenção é promover oportunidade para todos os talentos regionais Também teve a premiação para os vencedores do festival Para o primeiro lugar foi dado um prêmio de 800 reais O segundo lugar levou um violão e terceiro lugar 200 reais O evento também contou com a participação da dupla Tony e Rafael Música Música TBN, o seu canal de notícias